O Noite Vem Aí Isaías 44, versículo 6 Assim diz Iabel, Senhor, Rei de Israel, Redentor, Eterno dos Exércitos Eu sou o primeiro, eu sou o último Além de mim, não há Deus Quem é então como eu? Quem clame? Quem anuncie que declare na minha presença, desde estabelecer um povo eterno? Digo ele, o que passa revela o que deve acontecer Não apavoreis, não temais Devoei conhecer há muito tempo ou não declarei eu? Com as minhas testemunhas, porventura existe um Deus fora de mim? Não existe nenhuma outra rocha, não conheço nenhuma Deus é o único Ele é o Senhor do Senhor, Rei dos Reis Não há nenhum Deus semelhante a Ele Não é a Aparecida, que é Deus Não é Allan Kardec, o Deus do Espiritismo São deuses mortos Não é o Caboclo da Macumba Não é o Orixá que você segue na Macumba Ele é o Deus Todo-Poderoso que vem dos céus e da terra Salmos 16, versículo 4 fala Que as dores aumentarão para aqueles que seguem outros deuses Que deuses é esses? É os deuses da Macumba A cidade está infestada de terreiros Terreiros que entregam despachos para outros deuses E o Senhor está falando Há outro Deus além de mim? Não Jesus é o caminho Jesus é a vida Jesus deu a salvação dEle na cruz Não foi o pai de santo Não foi a mãe de santa Não foi a Aparecida Não foi Allan Kardec Foi Jesus E todos os deuses foram criados por homens E Deus do céu está falando Há outro Deus além de mim? Não Jesus é o caminho Jesus é a verdade Jesus te liberta Jesus se transforma Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso Os que modelam ídolos Nada são As suas obras de arte e objetos preciosos Nada pode trazer nenhum proveito O Senhor está falando que as imagens da escultura Seja de qual Deus for Aparecida Padre Cícero Allan Kardec E Emanjá Nada pode fazer São feitos por mãos humanas E por trás dessas imagens Existem demônios Demônios que destrói famílias Demônios que trazem doenças E todos aqueles que seguem a esses deuses Deuses consagrados a demônios As dores aumentarão As dores aumentarão para esses deuses Porque Jesus é a rocha Jesus não é imagem Jesus não é gesso Jesus não é madeira Jesus é a rocha E todos aqueles que se firmam nessa rocha Jamais serão abalados Não conheceis há muito tempo O povo não conhece Jesus O povo conhece a globo O povo conhece o pecado Mas não conhece Jesus São artes de objetos preciosos Que não podem trazer nenhum proveito Tudo isso é vão As suas testemunhas nada vêem Nada sabem Afim de que sejam humilhados Por seus próprios feitos Esses demônios da macumba Quando você não obedece eles Eles te trazem desgosto Eles te trazem doença Quantos macumbeiros Estão debaixo do câncer Estão debaixo do adultério Estão em tegamos sexualismo E a maioria dos homens Que frequentam Esses terreiros Acaba virando homossexual Porque os demônios Mudam o caráter Os demônios Mudam o caráter Da pessoa E Deus também Muda o caráter Mas o caráter Conforme ele E não conforme Esses espíritos Demoníacos Abacuque fala Que a imagem Nada pode fazer A mesma imagem Que tem Na igreja católica É a mesma imagem Que tem no terreiro É a mesma imagem A sua testemunha Nada vem Nada sabe Afim de que seja humilhado Por seus feitos Quem que esculpe Ou modela um Deus Escude uma imagem Que nada lhe serve Você está servindo A um Deus Que não pode te ouvir Não pode te rogar Não pode fazer nada Por você A única coisa Que esse Deus faz É trazer desgraça Para tua família Trazer desgraça Na tua vida Desgraça Nos seus filhos Trazendo doença Trazendo pestes Por que São Deus Esculpido por mãos Humanas Quem serve Esculpe e modela Um Deus Que uma imagem Que nada lhe serve Com certeza Todos os seus companheiros Devotos Serão envergonhados Bem como seus artifícios Que não passam De seres humanos Reúne todos eles E se apresenta Todos eles Encherão de espanto De humilhação Não só quem Frequenta a macumba Não só quem Frequenta a igreja católica Mas aqueles Que vêm de má escultura Serão humilhados Porque é um comércio É um comércio Se você não sabe A imagem da aparecida Ela traz o câncer Ela traz a diabetes Ela traz essas doenças Porque por trás Dessa imagem Há um demônio Um testemunho De um amigo meu Do trabalho Fala Que a irmã dele Levou O filho dele Recém-nascido Para dormir Na casa da mãe E de noite De madrugada Ela acordou E quando ela acordou O menino Estava sufocado Com falta de ar E de repente Ela viu Por detrás Da imagem da escultura Saindo um espírito Maligno Um formato de macaco Com a imagem De um metro Ele conta isso Assustado E fala Aquele dia Ele viu Por detrás Dessa imagem Um símbolo De macaco O senhor não pode Acreditar Mas existe Jesus vai Voltar E pegará Todos os feiticeiros Todos os feiticeiros Todos os feiticeiros Todos os macumbeiros Jesus é o caminho A verdade E a vida Jesus te repreenda No nome de Jesus Jesus te repreenda A imagem da escultura Ela lança Doenças E ele conta Que saiu Um macaco Um formato De demônio De trás da imagem E o menino Ela correu E orou a Jesus E Jesus Foi E tirou aquele sufocamento Isso não é um conto Isso é a verdade O diabo não gosta Que fala isso Porque revela As artimanhas dele E o diabo Vem pra enganar Jeremias 7 Fala sobre a rainha Dos céus Jó 41 Fala sobre o monstro Leviatã Que atua nas águas Esse é o espírito Do demônio Por que que o Brasil América Latina A imagem é tudo Nas águas Por que esse Principado de Leviatã Por debaixo dele Vem Emanjá Vem Aparecida Vem todos esses espíritos Que vem Pede pro povo Entregar No terreiro E vocês Não acordam Deus é o que pode Te curar Jesus não pede Oferenda Jesus não pede Dinheiro Ele fala De graça Dá e de graça Recebei Se você não sabe Procura na internet Tem um ex-macumeiro Mostrando todos Os significados Das imagens Que ele adorava E Jesus libertou ele E o Romanos 1 Fala Que as pessoas Fizeram imagem De conforme As suas paixões Imagem de repet Imagem de aparecida Imagem de todos Os tipos E no final Do versículo Fala Que o homem Deita com o homem Mulher com mulher Por que Todos que frequentam Essas imagens Entram nesses terreiros Acabam virando Homossexual Lésbicas Porque por detrás Existe um espírito Maligno De lá de trás Você não percebeu Que essa imagem De escultura De aparecida Allan Kardec Todo tipo de imagem É muita imagem Muita oferenda A Deus Isso traz doenças Isso traz depressão Quantas pessoas Se matando Por que Porque a imagem De escultura Ela traz doença Salmos 16 Versículo 4 Não foi o Davi Que falou Que o próprio Senhor Fala que as dores Aumentarão Você que tem Uma imagem De escultura Quebre isso É a rainha Dos céus Que comanda Aparecida É conhecida No Brasil como A rainha dos céus A deusa Desses céus Mas Jesus É o Deus Todo poderoso Ele não é do rei dos céus Ele é o Deus Do universo Ele criou Ele morreu E ressuscitou Aparecida Ela pode ser rainha dos céus Mas o meu Deus É o dono do universo O meu Deus É o Deus Todo poderoso Volte-se para as escrituras Volte-se para a Bíblia Pare de ser enganada Pelo padre Para de ser enganada Pelo papa Isso é comércio O irmão aqui Foi visitou Aparecida do norte E é só comércio Comércio Camisa Imagem vendendo Imagem de todo preço Passamos uma estrada Tinha imagem Até de 4,99 Tinha Deus Até de 4,99 Por que o povo Não quer Aparecida Por que o povo Não quer Deus E quer Aparecida Porque Aparecida Não fala para ele Largar da cachaça Aparecida Não fala para ele Largar do adultério Aparecida Não fala para ele Largar da maconha Largar do homossexualismo Mas o nosso Deus Fala Negue-se a si mesmo E muitos Preferem ganhar Essa alma Ganhar A vida aqui E perder lá Mas eu garanto para você Que lá é terrível É um inferno De fogo e enxofre Onde não tem descanso Não existe purgatório Não existe missa do sétimo dia Não existe Todo tipo de oferenda A esses deuses Os deuses mentem Os deuses mentem Se você Leia Salmo 44 Leia Salmo 44 Agora eu vou ler Salmo 115 Para você Porque as escrituras Estão falando As escrituras Fala e testifica De Jesus Não está testificando De mim Vocês não xinga Eu Vocês xinga Jesus E a palavra dele A palavra dele Corta A palavra dele Machuca A palavra dele Machuca Aqui ninguém Está pregando Placa de igreja Está pregando Jesus Todo poderoso Larga as oferendas Larga a macumba Larga a maconha Jesus vai voltar Jesus vai voltar Salmo 115 Minha mãe Ela é católica Ela acredita Ela vai fazer E aí eu falo Para ela Que saia do demônio Ela fala Ela brilha E fala Que mal de Deus Salmo 115 Não a nós Não é nós O Senhor Nenhuma glória A nós Nenhuma glória Para nós Nenhuma glória Para Aparecida Nenhuma glória Para Allan Kardec Nem Chico Xavier Nem Chico Xavier Nem Emanjá Nem outros Deuses da água Nenhuma glória Nem para mim Nem para os irmãos Aqui A glória é o Senhor A glória é somente A Ele O Teu nome Teu amor Por toda fidelidade Deus é fiel Esses índios São mentirosos Por que questiona A nação Onde está o Teu Deus Por que as pessoas Ficam procurando O Deus Onde não está Ai não Eu fui no terreiro Não achei Deus Eu fui na igreja evangélica Não achei Deus Eu fui no catolicismo Não achei Deus Por que? Porque as pessoas Procuram Deus No templo As pessoas Procuram Deus No templo de pedra As pessoas Procuram Deus No templo Dessas igrejas evangélicas Procuram Deus Na macumba Procuram Deus No terreiro de macumba Procuram Deus No espiritismo Procuram Deus Em todos os outros lugares E não procuram Deus Na Bíblia O nosso Deus Está no céu E tudo que ele deseja Ele tem poder de realizar O meu Deus Está no céu O meu Deus Criou os céus E a terra Ele não criou Esse lugar A toa Jesus é o rei dos reis Senhor dos senhores Não há nenhum outro Se não por ele Somente ele A ele a glória A honra E o poder E o louvor Tudo que foi feito Somente para ele Somente glória a Jesus Somente glória a Jesus Os ídolos São de prata Os ídolos São de prata O meu Deus Não é de prata O meu Deus É espírito De ouro Meu Deus Não é de ouro Meu Deus É espírito Óbvio De mãos humanas Tem boca Mas não é capaz De falar Tem olhos Mas não pode ver Tem ouvidos Mas não consegue ouvir Nariz Mas não consegue Não possui olfato Suas mãos Não apalpam Seu pé não caminha Som nenhum Omite na sua garganta Sobre eles Os que fabricam Todos eles Depositam Sua confiança Todos aqueles Que adoram Imagens e escultura Depositam a confiança Num Deus Que não pode nem rogar Você Cheio de cachaça Cheio de droga Cheio de pecado Tem mais vida Que a imagem Tem mais vida Que a imagem A pessoa na lama Tem mais vida Que a imagem E a imagem Como que ela vai rogar? Como? Sendo que na Bíblia Não aparece a parecida Eu tenho certeza Se a mãe de Jesus Na época Tivesse vivendo hoje Ela era a primeira A quebrar essas imagens Ela era a primeira A derrubar esses altares Ela era a primeira A não iria concordar com isso Porque não é a Maria da Bíblia Isso é um demônio É um demônio Abre o coração Porque Jesus virá Jesus virá Jesus virá E pegará essa cidade surpresa Jesus virá Jesus virá Jesus virá E pegará essa cidade surpresa E os ídolos não podem falar Não podem ver Não podem ouvir A briga vai ser com ele Jesus virá A briga vai ser com ele A briga vai ser com ele A briga vai ser com ele Jesus vai voltar E pegará Toda surpresa Os macumbeiros Não herdarão o reino do céu Os feiticeiros Não herdarão o reino do céu Então Larga essas imagens Larga esses deuses Larga São Jujé São Togun São Jorge São tudo imagens feitas por homens Jesus é o caminho E ele não dá nenhuma glória Nele não há nenhuma glória Ele somente ele Somente para ele a glória Não é a parecida Quantas pessoas Estão na lama Pagando macumbeiro Para destruir casamento do outro Pagando feiticeiro Para tomar mulher e marido do outro Vocês serão julgados O sangue desses casamentos Estarão na vida Das suas mãos E Deus irá julgar Você que financia esses terreiros Você que financia a igreja católica Você que dá o dinheiro para a igreja católica Para essas igrejas evangélicas ladronas Serão julgados Os ladrões serão lançados no inferno 1 Coríntios 6.10 Abra teu olho Foi falado Essa imagem da escultura Traz doença na tua casa Traz o divórcio Traz o adultério Traz o câncer Traz a diabetes E até o covid Jesus vai voltar E todos os macumbeiros Serão lançados para o lago de fogo Enxofre Feiticeiro Todos Jesus Não precisamos de imagem não Eu não preciso de imagem de prata não Eu preciso do rei dos reis Senhor dos senhores Ele é o Deus todo poderoso O meu Deus está no céu Fez a terra Fez tudo que nele há Os peixes ele conta com a mão As estrelas ele põe em marcha Abandona Abandona porque ele vai voltar Você que está me escutando Larga a cerveja Quando você toma a cerveja Você se associa ao pai de santo Que fica tomando para descer o guia Quando você fuma Você se associa ao terreiro de macumba Que tem que ficar descendo O guia lá O caboclo E quando você frequenta esses lugares Até a sua sexualidade é mudada O caráter é mudado Ai respeita minha religião Eu quero ver na hora do juízo Final Se Deus vai respeitar a religião de alguém A Bíblia fala Que ele é o caminho A verdade e a vida Ninguém vem ao pai Se não por ele Somente Jesus Jesus é a verdade Não importa se você é boliviano Se é brasileiro Se é argentino Pegou no pecado Jesus lança no inferno Abra teu olho Busca o Senhor E quando se pode achar Leia depois Salmo 44 Salmo 115 Isaías 44 Marque isso na tua Bíblia Marque isso na mão E leia Porque a própria Bíblia condena Condena tudo isso Que Deus te abençoe No nome de Jesus